Boa tarde. Na verdade, eu vejo o oposto, né? Eu vejo o pessoal bem esperançoso de saber que o Botafogo conseguiu aí buscar o destaque do lateral direito da Série B do Brasileiro, o lateral esquerdo que jogou Palmeiras, jogou no Oeste e está por muitos anos, ou seja, é um jogador, tem a situação do jogador, ele é ou ele está. Esses jogadores todos, o Bileu jogou também, né? No Santa Cruz, jogou no Sport Recife, ou seja, jogadores que tem um estirpe aí de B e de A. Se estava a nascer, é por uma questão aí de contingência, mas realmente o que a gente tem tido é um apoio muito grande e principalmente em relação ao, já anunciado, né? A gente vai anunciar outros em breve, mas a questão do próprio Gualberto, que é um zagueiro também formado no Palmeiras, a questão do próprio Raul Prata, um jogador que foi solicitado aí por jogadores de Série A e a gente conseguiu aí trabalhar com bastante cautela e conseguimos aí trazê-los para o Botafogo. Espero que eles sejam felizes aqui. Moacir, boa tarde. Quando a gente sai da tabela, a gente vem aqui e pergunta aí o que você achou da tabela, mesmo todos os times jogando com os outros 11, né? Mas o que chama a atenção é a estreia, o Botafogo jogando contra o atual campeão brasileiro na casa deles, onde a gente sabe que é muito forte. O que você achou dessa tabela, da estreia do Botafogo fora de Ribeirão Preto contra o atual campeão brasileiro, que esse ano você foi lá e acabou conseguindo tirar três pontos dele em poucos jogos perdidos lá dentro? É, muito difícil. O Campeonato Paulista, como um todo, né? Não tem como você escolher um adversário, escolher uma sequência. Eu, particularmente, achei a sequência inicial do Botafogo pesada, mas como todo campeonato vai ser assim, então não dá para você escolher. Existe uma responsabilidade grande, mas uma total em relação ao primeiro jogo. Eu acho que o time pode jogar com muita tranquilidade e pode tirar proveito dessa tranquilidade pelo fato da obrigação da vitória ser, nesse primeiro momento, total do Palmeiras, 100% do Palmeiras. E a gente vai lá e vai ter que armar uma estratégia que possa ser possível você surpreendê-los. E eu falo sempre para os jogadores, respeitar sempre e temer nunca, nunca, né? A gente já conhece as dificuldades, então eu, particularmente, achei o início do campeonato, a tabela um pouco pesada em relação àquilo que é a nossa pretensão, que é iniciar bem a competição, mas independente de quem seja o adversário, nós vamos buscar esse objetivo, de fazer aí, né, sempre dividir o campeonato em blocos de três jogos e definir uma pontuação ali na casa de 50, 60%, que vai ser os objetivos nossos nessas várias etapas da competição. Lembro disso que você comentou na nossa entrevista que a gente fez aqui na sala, que você separa em blocos, né? A tabela saiu ontem, você já fez essas contas, já está com isso na cabeça, a cabeça do treinador funciona assim, em duas, três horas de tabela, você já tem esses cálculos? É preciso, né? É preciso você fazer, porque hoje, de manhã, a gente já conversou com os jogadores que aqui estão em relação a isso, né? A vivenciar já essa expectativa de ter um, talvez hoje, né, o maior adversário do Brasil na sua frente no primeiro jogo, só que agora, exatamente, o pessoal vai para as férias, eles vão mudar um pouco o foco, depois voltam com o foco total, vai ter a troca de treinador lá, vai ter uma reformulação de elenco, e a gente que está formatando o nosso elenco aí, tem que estar muito firme e confiante em relação a fazer uma boa estreia, independente de onde seja e contra quem seja. Bom, senhor, a gente ouve comentários e até lê reportagens, falas de diretores, né, falando sobre a oportunidade que alguns jogadores da base terão, né? O Mike foi citado, o Souza, o Codó, foi citado, e pelo que a gente vê do desenho das contratações, por exemplo, as laterais, claro que tem o Pituca que pode fazer lateral, tem jogadores que podem fazer lateral direito, mas a gente percebe que você traz um jogador que seja ou de confiança ou que venha muito bem, no caso do Raul Prata, para ser o titular, e talvez o reserva seria um jogador da base botafoguense. Isso é mais ou menos isso, com o dinheiro hoje que o Botafogo tem, o poder de investimento que o Botafogo tem, é trazer um jogador muito bom para ser titular e usar, de repente, a base de jogadores que estão por aqui? Olha, eu acho que isso aí depende muito da... que eles vão apresentar durante a pré-temporada, né? Você, às vezes, você contrata cinco atacantes, um é o quinto e o outro é o primeiro. O quinto pode ser o primeiro, o primeiro pode ser o quinto. É muito relativo, né? Mas tudo vai dizer, em relação à pré-temporada, a responsabilidade que o campeonato exige, e também não é nomes ou não é investimentos exorbitantes financeiros que vão determinar o sucesso ou o insucesso do time na competição. A gente acha que está tudo... Como eu falei, até o momento, os nomes que estão sendo citados são nomes de Paulistão. Isso, para mim, que é muito importante. Os jogadores que estão sendo citados, se eles não estivessem no Botafogo, eles estariam em outro clube de Paulistão. Então, a gente está trabalhando em cima disso. Essa preocupação de não ter um jogador que esteja abaixo do nível que a gente vai disputar. E, lógico, dá confiança, dá moral para o pessoal que está aqui. Só que é importante a gente saber que temos jogadores que lá vai estrear contra o Palmeiras, que vai ter um psicológico bom, que não vai se assustar com o estádio, com o adversário, com nada. Então, e a gente também, a própria comissão técnica, e por ter passado por esses momentos já, isso aí credencia a gente a chegar lá e fazer um bom trabalho. Agora, o resultado vai depender muito das ações e das contingências do jogo. Mas, senhor, acho que você já deve ter notado que, quando você chega, ou quando você está no treinamento, tem alguns torcedores que ficam ali, que gostam de vir aqui no estádio e acompanhar. E muitos deles, até conversando, o que chamou a atenção? Que dos treinadores que passaram aquilo, começavam o treino com aquela parte física e demorava para começar a parte tática. E na primeira semana de trabalho, falando mais precisamente de ontem, você chegou e já deu um treino de saída de bola, mesmo com poucos jogadores. E aí até perguntou para o Felipe se era um pouco estranho. E você falou, já é a metodologia do professor que ele gosta de passar esse jogo no começo. Queria que você falasse um pouco disso, porque acabou surpreendendo os torcedores, e a gente que está acompanhando, que tinha essa visão de, primeiro, uma parte física, depois uma parte tática. Você já começou, já colocou ali um time e treinando série de bolas, com o Neneka, com os laterais, enfim. É importante o qual, antes de eu passar para eles, a ideia, eu gosto muito de ter, você ter para eles sempre três situações em cada parte do campo, na saída de jogo, saída de bola, na lateral, no escanteio, numa cobrança de falta, seja ela frontal, lateral. A gente vai ter sempre três situações. O Botafogo tem que ter. Para mim, mais de três é excesso, e menos de três é preguiça. A gente tem que... Então, você vai automatizando. Todos os dias a gente vai ter algum fundamento, que seja o treino físico, técnico, tático. A gente vai falar. A gente vai colocando isso para eles. Lógico, diferente um pouco daquilo que eu fiz no Linense, porque você não ficar muito previsível. Então, o pessoal está entendendo que é importante a gente não ficar. O futebol também, moderno, ele exige isso. Você trabalhar muito com bola, muito com diálogo com atleta, não deixar a coisa muito para cima da última hora. O quão antes a gente puder colocar a metodologia, o pensamento, e o pessoal assimilar e comprar essa ideia, mais perto você estará do sucesso. Aproveitando a pergunta, qual é o seu planejamento, o cronograma de treinamento, jogos amistosos, jogos treino, enfim, como é que você planeja esses dois meses? Bastante trabalho. Infelizmente, essa semana a gente até diminuiu um pouco a carga em respeito a essa tragédia que aconteceu, mas a gente vai sempre buscar trabalhar a parte técnica, tática, física em períodos, em dois períodos, principalmente na pré-temporada. Eu nunca passo uma semana treinando um período só. A gente tem que repetir, mas também a gente acostuma, nas programações, mudar. A gente, às vezes, treina a parte física e técnica de manhã, tarde a tarde, depois você inverte, na outra semana você usa a tática de manhã, porque o pessoal também, quando vem descansado de um sono, talvez para assimilar é melhor algum conceito. Então, não tem uma coisa assim, pré-determinada. Eu acho que o futebol é muito desgastante para você ficar com aquela coisa repetitiva e monótona. Todo dia você tem que tentar mudar um pouco aí, mudar o local de treinamento. Daqui a pouco a gente vai começar a treinar no CT, treinar em outros campos aí, para que o pessoal não fique só em relação àquilo que é aquela monotonia, muita repetição e muita coisa só, apesar que a repetição é a mãe da habilidade. Futebol, tem treinador que gosta de dar todo dia um treino diferente, mas não chega em lugar nenhum. Então, o que tiver de ser repetido, a gente vai repetir. O que tiver de ser colocado novo, a gente vai colocar. Joga os treinos? Joga os treinos bastante, bastante, né? Vamos começar o qual antes. Sempre com um grau de dificuldade aí menor, 30 minutos, depois 40, 45, sempre partindo aí, talvez um amador ou um sub-17, um sub-20. Depois, em janeiro, a gente vai jogar só com equipes profissionais e, de preferência, também equipes que estejam na série A2. Série A do Mineiro, a gente já marcou aí na série B do Mineiro que tenha. A gente quer realmente usar os jogos-treinos como uma coisa que seja importante para o nosso crescimento. A gente teve, ano passado, resultados difíceis nos jogos-treinos e resultados bons, consideráveis, na competição. Então, não adianta você ter muita facilidade e nem você ficar mensurando muito. A gente tem que ter um crescimento e nós vamos buscar esse crescimento aí. Com certeza aí, no mínimo, a gente quer trabalhar, no mínimo, com a casa de 8, de 8 a 10 jogos-treinos. O senhor está fechado a minha parte. Como é que você tem aí alguns reforços? Lógico que tem outros para serem anunciados, mas até agora, como é que está aí? Como é que está o moço em relação às negociações que a diretoria tem passado para você? Você, por enquanto, está satisfeito com o que está aí e com o que está por vir? Olha, eu vou sempre estar querendo mais. Todo mundo, acho que você tem que estar buscando sempre mais e o melhor que for possível. Nesse momento, eu te digo que eu estou muito, muito satisfeito com os dois laterais, com o zagueiro, com os volantes que a gente fechou, muito. E agora, o Botafogo, de uma forma também inteligente, ele não vai se lançar aí e trazer jogadores que amanhã ou depois pode aparecer uma oportunidade. E você já fechou uma lacuna, principalmente no setor ofensivo, que é o setor mais complicado, onde todo mundo fica aí se debatendo e fica analisando para não errar. Então, tem um plano de jogo já definido, eu tenho um esquema tático já definido com os meus atletas, com a diretoria, sabe disso, como que eu quero jogar. Então, é importante a gente trazer os jogadores que encaixem dentro disso. Não só porque tem o nome, mas ele tem que ter o nome e tem que fazer a função. Mas a gente está no caminho certo, já temos aí definidos, definidos aí, fechados, três, quatro nomes, ele está negociando aí sempre com três, quatro nomes de cada posição e quando a gente se aproxima daquele que encaixa mais, a gente está fechando. Hoje você vai fazer um treino, você vai notar que vai ter algumas barracas montadas aqui por causa da tragédia que tem com os meninos que eram daqui, o Gimenez e o Canelo. Como é que você, lógico, muita tristeza, mas como é que você assimilou, passou esses dias depois dessa tragédia com a equipe de Chapecó, até porque a gente se coloca no lugar, você é treinador, você viaja o Brasil inteiro, já viaja para fora, enfim. Como é que você viu tudo isso, como é que você lidou com isso? Aproveitando, você trabalhou com algum deles? Sim, bastante. Infelizmente, o Kleber Santana foi meu jogador no Criciúma. O Kempis começou a jogar comigo profissionalmente no Espírito Santo. Fomos campeões lá, tricampeões da Copa ES lá. Canela acompanhei bem na íntegra de Bebedouro, ele ainda era um projeto e depois foi se tornando realidade. Tem vários, o Fulman teve no Linense recente o goleiro. Então, assim, é difícil, é difícil. Lucas Gomes trabalhou comigo no Corinthians Alagoano. São vários, né? Se eu citar aqui, eu fiquei bastante chateado, até mesmo porque eu passei por uma situação parecida. Em 2005, a gente teve um acidente de ônibus e que um caminhão de carvão, né? Quatro horas da manhã entrou dentro do nosso ônibus e faleceu o motorista. E ali já foi uma tragédia. Agora, você multiplica isso. Foi só o motorista na época, né? Que, infelizmente... E agora aconteceu aí a maior tragédia do esporte, eu acho, mundial, né? E com pessoas que... Um momento ímpar do Chapecoense. O Caio Júnior também, eu tinha uma relação boa com ele. O Duca, que era o auxiliar dele, primo dele, trabalhou comigo no Criciúma. Ele era o treinador do Sub-20. São muitos, são inúmeros. Então, você fica muito chateado. Mas o que a gente pode fazer nesse momento é reverter... Eu falei isso até para os atletas aqui. Reverter isso em intensidade de trabalho, porque a vida realmente não te avisa, né? Quando vai acontecer uma situação dessa. A gente espera que jamais repita uma atrocidade dessa aí, que acaba com as famílias, acaba com... Um país aí, mexe com o mundo, né? Mexeu com o mundo. Mas a gente está assimilando isso aos poucos. Ainda estamos bastante chateados. Principalmente os meninos aqui, que trabalharam diretamente com o Gimenez, com o Canela, que acabou se fez aqui, né? Deu o up da vida dele aqui. Então, o pessoal ainda está... Mas a gente sabe que a gente tem que... A vida tem que seguir. Mas nós estamos respeitando bastante. Estamos orando aí, muito aí, para que as famílias aí estejam confortadas. Porque isso aí não vai ser palavra que vai ajudar, não. É só o tempo mesmo. O tempo que vai passar e que vai fazer com que o pessoal volte, né? Até uma vida normal. Porque eu que conheço as famílias deles também, né? Sempre convivi com as famílias dos jogadores, com os filhos. A maioria deles tem filhos pequenos. Então, é muito triste. Mas vamos trabalhar, vamos tocar. E vamos pensar sempre que eles consigam, né? Que tenha força as famílias de superar essa tragédia. E o futebol aí brasileiro está em luto. Não vai ser, acho que essa semana ainda, para te falar a verdade. Está todo mundo trabalhando, porque tem que trabalhar forte. Mas está todo mundo de luta ainda. Só para encerrar, desculpa mais uma pergunta. Essa semana, né, de mudança de tabela do Campeonato Paulista, né? A previsão era começar no finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Passou uma semana. Muda alguma coisa para o Botafogo, não, não, né? Não, muda o dia a dia de você ter mais uma semana. Para você conhecer, né? Os atletas, para que eles tenham um convívio, né? Acho que a gente ganha, né? Uma situação para esses que já se apresentaram aqui, né? Os demais, eles têm que ter uma, por lei, né? Uma folga aí entre a Série B, a Série A e o Paulistão. Então, muitos jogadores vão apresentar dia 12. Eu acredito que do dia 12 ao dia 16 de dezembro, a gente esteja aí com 90% do elenco aqui já. E aí, pode ser que uma situação ou outra, né? Venha após o Natal, no dia 26 ou 27. Mas a gente já está com isso no cronograma. Importante que o pessoal aí está treinando forte, está mostrando aí muita disposição, que é o que é mais importante para a gente, é eles assimilar o mais rápido possível a ideia e fazer um Botafogo forte.